Não esqueçam a sua meta e a sua nobreza, não esqueçam o seu foco, não esqueçam quem são vocês, não esqueçam o porquê que vocês fazem o que vocês fazem. Nós somos diferentes e é assim que nós temos que ficar, animais de um estirpe que pertencem juntos. Nós precisamos nos apoiar, dar a nós a força necessária para continuar, não interessa qual a categoria em que você se encontra. Aonde nós vamos buscar isso se não for dentro de nós? Se você não fizer isso para você mesmo, quem, me diga, quem vai fazer para você? Nós somos especiais, nós somos guerreiros e guerreiras, não esqueçam disso. Você quer conquistar as coisas? Te prepare para empregar uma energia acima do que você está acostumado. Seja corajoso, tenha coragem para vencer, seja uma pessoa que tenha vontade de conquistar. Com moleza você não conquista nada, você tem que botar para quebrar, você vai ter que se desgastar, vai ter que empregar energia. Se você quiser conquistar vitórias aqui nessa vida, você tem que se esforçar, tem que suar a camisa, tem que trabalhar duro, meter a cara e em frente, que Deus vai te abençoar. A raiva lá, a raiva lá, a raiva lá, bora! Bora! Hora do chão! Bair! Fala, senhor! É cinco anos que eu estou nessa pegada, é cinco anos que eu estou passando mal, todo dia no treino. Você acha que você aguenta? Não para! Não para! Qual é a voz que você quer acreditar? Na voz daqueles que debocham de você? Na voz daqueles que riem de você? Na voz daqueles que dizem que você não vai ser nada, que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum? Qual é a voz que você vai querer acreditar? Caruso, Walt Disney, Beethoven, Fred Astaire e tantos outros acreditaram numa voz aqui de dentro dizendo EI, VOCÊ PODE! Você vai ter que suar a camisa, meu chapa, se você quer conquistar a vitória. A consequência depende da minha atitude. Levanta-te! O Senhor, teu Deus, é contigo. Se esforce! O Senhor, teu Deus, é contigo. Camarada conquista as coisas, não é com conversa fiada, é com trabalho, é com esforço, é com dedicação, é suando a camisa, é empregando energia, é trabalhando de sol a sol. No! E aí E aí O Senhor,